E o marco temporal também é assunto de análise no Congresso e foi debatido ontem no Senado. O relatório favorável ao projeto de lei foi lido na Comissão de Constituição e Justiça, mas os senadores pediram vista coletiva e a discussão do relatório foi suspensa. A votação do projeto do marco temporal das terras indígenas deve ser votada apenas na semana que vem. A decisão foi tomada após pedido de vista. Veja as informações com o repórter Leandro de Souza. Aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Marcos Rogério apresentou o seu substitutivo ao projeto de lei que trata do marco temporal das terras indígenas. Durante a leitura do seu relatório, o senador Marcos Rogério afirmou que está aberto ao diálogo e que não descarta a possibilidade de acatar alguma emenda modificativa ao texto. Assim que apresentou o seu relatório, houve um pedido de vista coletivo ao projeto, portanto, a votação da matéria deve ocorrer na próxima quarta-feira aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A bancada governista, liderada pela senadora Zenaide Maia, apresentou um requerimento sugerindo a realização de uma audiência pública para discutir a matéria. Este requerimento foi derrotado por 15 votos a 8, porque na opinião da maioria dos parlamentares aqui na CCJ, o requerimento buscava objetivamente atrasar a votação da matéria. Houve um debate amplo a respeito do assunto. A senadora Elisiane Gama chegou, inclusive, a ameaçar recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a constitucionalidade desta matéria e isso acabou provocando a ira dos parlamentares de oposição. Porque é um debate que precisaria ser ampliado, a gente deveria ter esse debate na Comissão de Direitos Humanos, que do ponto de vista de mérito é o espaço para fazer o debate sobre os povos indígenas. Não vem para a Comissão de Direitos Humanos, vem para a CCJ. Na CCJ a gente não consegue sequer fazer uma audiência pública e uma audiência pública que foi proposta sem prejuízo até para a data de votação, considerando a vista que ficou para a quarta-feira e mesmo assim os parlamentares resolvem suprimir um direito elementar, um direito de prerrogativa desta comissão que é fazer de fato esse debate. Então, de fato, é muito lamentável. A gente conseguiu a vista para a quarta-feira. Eu espero que na quarta-feira concoro melhor, porque é bom lembrar também que esse projeto foi colocado na pauta numa semana com um coro de fato muito baixo. Aliás, numa semana onde o presidente da República está numa agenda internacional e na ONU ele destacou claramente o comprometimento do Brasil, do governo brasileiro com a pauta ambiental e, portanto, com a pauta indígena. E no meio de todo esse debate você tem de uma forma açodada a apresentação de uma proposta dessa magnitude com impacto vital em relação aos povos indígenas no Brasil. A princípio, havia a concordância dos parlamentares de maneira geral para a realização de uma audiência pública na próxima terça-feira. No entanto, diante da ameaça da senadora Elisiane Gama, houve então um posicionamento firme da bancada oposicionista para que a matéria seja colocada em votação na próxima quarta-feira sem a realização desta audiência pública. O governo tenta atrapalhar pedindo vistas e depois tentando audiência pública. É que é para dar tempo para o Supremo decidir. Felizmente, a gente foi para a votação e no plenário nós não concordamos com a audiência pública. Se a votação fosse hoje, a gente manteria como devemos manter o marco temporal, porque é muito importante, principalmente para a região, para a Amazônia. Parece que há uma concorrência entre a votação da matéria no Supremo Tribunal Federal, o julgamento, e a matéria que está tramitando aqui no Senado. Como competir com essas duas matérias? Nós temos a consciência tranquila de que nós estamos legislando. Nossa prerrogativa é legislar. Nós fomos eleitos pela população brasileira para legislar. E o Supremo não foi colocado, efetivado para legislar. Eles estão legislando, usurpando a prerrogativa do Legislativo. Portanto, não é uma competência. Nós estamos conscientes do que estamos fazendo. Eles é que estão fazendo o errado. Nós vamos fazer o certo até o final. Houve, inclusive, por parte do governo, uma ameaça, isso é ameaça mesmo, de que iriam recorrer com a DIN e o Supremo derrubaria. Olha, eu fui vereador, nunca pensei em o Supremo derrubar, nunca temigo o Supremo derrubar. Como senador, eu tenho que ter tamanho de senador. E o Senado tem que se impor. Nós temos que nos impor como Legislativo e como aquela Casa que tem o poder de julgar os ministros quando eles extrapolam suas funções. E o Senado tem que se impor.